Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas, ou seja, as melhores rentabilidades e também se os preços estão bons para investir no Tesouro IPCA com juros semestrais. Aquele título que te protege da inflação e a cada seis meses paga cupons de juros para você. Se você já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa, eu te convido. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino da notificação porque o vídeo já começou. E primeiramente, um alerta, muita gente continua dizendo que não está recebendo mais a notificação diária dos nossos vídeos. Confira se você está inscrito e se você é um desses, porque os vídeos não pararam. Todos os vídeos, sempre às 18 horas, inclusive sábado, domingo e feriado. Vamos lá. Antes de mostrar para você as taxas, eu quero chamar a sua atenção para essa tela inicial que nós temos aqui da taxas e preços do Tesouro Direto. Inicialmente aí, olha os títulos IPCA principais e repara nas taxas de fechamento. Por exemplo, aqui na sua tela, o 2026, está aí, 569. Veja que ele fechou com uma taxa mais alta que o 2035, que o 2045. Ou seja, nós estamos aí, novamente, tendo aí uma projeção de estresse. Uma projeção aí do mercado em que os títulos mais curtos estão ofertando uma taxa maior do que os títulos mais longos. E para não dizer que está diferente, no IPCA, que paga juros semestrais o mais curto, é o 2032. Está aí na sua tela. Veja que ele está ofertando, então, uma taxa maior, o que o mercado chama de um prêmio, de 5,71 em relação ao 2040, que é 5,68. É verdade que a taxa dele ainda está menor que o 2055, mas aí também seria demais, né? Porque estamos falando de 23 anos a mais do que o 2032. Então, só feito aí esse alerta e esse ponto de atenção inicial para você observar ao longo dos seus investimentos. O estresse continua. Falando agora das taxas. Começando aqui pelo IPCA 2032. Veja aí as taxas diárias do mês de setembro que fechou agora. O que nós tivemos? A melhor taxa 5,89. Foi registrada aí no primeiro dia útil, está na cor verde para você, e depois no centro da sua tela. No dia 19 de setembro, tivemos também essa taxa de 5,89. E veja por outras vezes que chegou a 5,88 também. Mas a taxa ficou girando aí. Ao longo dos meses, entre 5,65 e 5,90. Sendo que na última sexta-feira, a taxa de abertura foi 5,76. Então, pegando 5,76 como parâmetro e comparando agora com as taxas médias mensais, desde o mês de fevereiro, você tem aí uma noção se ela está boa ou está ruim. E eu vou traduzir para você. Se você for comparar essa taxa da última sexta-feira com a taxa dos últimos três meses, entenda três meses. Julho, agosto e setembro. Essa taxa não está boa, porque ela está abaixo dessa taxa média que nós tivemos nesses últimos 90 dias. Agora, se você for comparar com a taxa média desde o mês de fevereiro, aí a situação muda, porque ela já estaria acima da taxa média de todos esses meses. Traduzindo para você, então, as taxas subiram muito no mês de julho, e depois foram caindo ao longo dos últimos meses. Mas está aí para você, na sua tela, essa variação. Repara que ao longo dessa última semana de setembro, está aí no canto esquerdo, no alto do seu vídeo, a data que vai do dia 26 até o dia 30 do nove. Repara que em dois momentos, ela voltou para o melhor quartil. O que significa a taxa voltando pelo melhor quartil? É uma taxa entre as 25% melhores taxas desse título ao longo de 2022. Esse título, 2032, foi lançado em fevereiro de 2022. Então, veja que você teria aí a oportunidade de comprar por duas vezes entre as melhores taxas. Mas na sexta-feira, a taxa de abertura caiu. Ou seja, reduziu o estresse da economia. Toda vez que nós temos aí uma redução, um alívio do estresse, a taxa cai. Porque não tem por que o governo ofertar taxas altas se o risco diminuiu. E aí, essa taxa está atualmente entre as 46% melhores taxas históricas desde fevereiro de 2022. Eu diria para você que ela nem está boa, nem está ruim. Está ali próximo do meio do histórico dessas taxas. Muito bem, agora falando do preço. O preço está no centro do seu vídeo e está na cor amarela. Você já sabe que quando está aí na cor amarela, não é o melhor preço e nem é o pior. Então, traduzindo para você, esse preço da última sexta-feira de R$4.053 está entre os 37% melhores preços históricos desse título. E olhando aí no gráfico, você vai entender um pouco melhor. Veja que ele está fora do quartil, mas que por diversos momentos voltou para o melhor quartil. E um preço aí que parece ser bem interessante é um preço pouco acima de R$4.000 para esse título aí, IPCA 2032. Veja que todas as vezes que ele girou um pouquinho acima de R$4.000, em torno de R$4.010, R$4.008, ele voltou para o melhor quartil. Agora não, agora ele já está um pouquinho fora. R$4.053 é o preço dele. Então, você já verifica aí que nesse intervalo já seria um valor interessante. R$4.053 está fora do melhor quartil, porque o valor do melhor quartil vai até R$4.036. Grava aí para você que pensa em fazer marcação ao mercado nesse título. Porque aqui, a taxa é para você que quer levar o título até o vencimento, visão de longo prazo. E o preço é para você que quer olhar a marcação ao mercado. Espero que você esteja entendendo. E olha, se você quer saber sobre os demais títulos, o prefixado principal e também o IPCA principal, a playlist está aqui no alto. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Lá você fica sabendo título a título. Vamos falar agora das taxas do IPCA 2040. Verifica aí na sua tela que a melhor taxa foi R$5,91. Diferente do IPCA 2032, o 2040, essa taxa tocou 4 vezes. Então, a gente já pode verificar aí que há uma resistência nesse R$5,91. 4 vezes num único mês. E a taxa ficou girando entre R$5,64, que foi a pior taxa, e R$5,91. Veja que R$5,64 realmente foi uma taxa que distoou. Se nós tivermos que colocar um intervalo aí, seria entre R$5,70 e R$5,90. Seria um intervalo mais razoável, tirando aí esses pontos extremos que nós tivemos. Então, se baixar de R$5,70, pode ser que volte a cair. E se subir de R$5,91, que é a resistência, podemos ter esse título disparando de novo. Mas vamos lá. Na última sexta-feira, a taxa foi R$5,73. E o que a gente verifica em relação às taxas históricas? Verifica aí que nesse caso já houve uma piora. Porque R$5,73 está abaixo das taxas médias mensais dos últimos 4 meses. Da média de junho, que foi R$5,75. Da média de julho, que foi a melhor de todas, R$6,15. Está em verde para você. Da média de agosto, que foi R$5,90. E da média de setembro também, que foi R$5,80. Então, se considerarmos os últimos 4 últimos meses, está ruim. Se considerarmos os 4 primeiros meses, de fevereiro para maio, aí já está boa. Então, veja que está ali, no intermediário de tudo. Com uma diferença que o IPCA 2040, na semana passada, em nenhum momento, voltou para o melhor quartil. E olha, coincidentemente, R$5,73 é a taxa exata que está dividindo as melhores das piores taxas. Então, veja que ela é central. Não é uma taxa nem boa e nem é uma taxa ruim. Agora, se nós formos considerar desde 2020, porque esse título 2040, ele já foi lançado há mais de dois anos. Se nós pegarmos todo o histórico desde 2020, aí sim, nós teríamos uma taxa considerada boa. Porque o prazo aumenta mais, temos maior volume de dados. E como em 2021, 2022, perdão, a taxa subiu muito rapidamente, significa que essa taxa ainda está muito boa. Está entre as 14% melhores taxas desde 2020. Então, vai gravando aí. No curtíssimo prazo, nos últimos 4 meses, a taxa está ruim. Olhando para os 8 meses, está boa. E olhando agora para os últimos 2 anos, desde 2020, está ótima. Está entre as 14% melhores. Falando agora do preço, que está aí no alto da sua tela, da cor amarela. Está entre os 59% preços mais altos, mais caros. Veja aí que, nesse caso, ele já saiu do melhor quartil há muito tempo. Desde o final do mês de julho, 27 de setembro, foi a última data que ele voltou para o melhor quartil. Ou seja, já está bem distante aí das melhores oportunidades para quem quer comprar esse título, para fazer marcação a mercado. Porque agora ele já está acima de 4.100. E o limite do melhor quartil de preço é 4.023. Então, veja aí que é um título que não está nem bom e nem ruim em relação à taxa e em relação a preço. Está naquele nível intermediário. Para finalizar aqui, vamos falar do IPCA 2055. Para você que quer levar um título aí até o vencimento, ter uma visão de longo prazo. Olha as taxas aí. Quase chegaram a 6%. Muita gente aguardando. E eu venho falando aqui. Não se limite a ficar olhando a taxa e esperar em 6%. Se essa é uma referência boa para você, uma taxa um pouquinho para baixo não vai fazer diferença. Ela chegou por 3 oportunidades a 5,97 nesse mês. Sendo que teve um dia que chegou a 5,96 também. Então, está aí a taxa variando. Agora está em 5,79% na última sexta-feira. Veja que nesse caso de 5,79, quando nós comparamos aí com as taxas médias mensais dos últimos meses, não aparenta ser uma taxa média muito boa. Porque nós tivemos aí, nesse caso, 5 meses com taxas médias mensais melhor que essa última taxa, então, da sexta-feira, de 5,79. E isso realmente está refletido aqui na nossa análise histórica. Porque essa taxa de 5,79 vem indicando que esse título está entre as 55% piores taxas em 2022. Então, veja que realmente não está bom. Se você olhar para o quadro aí do seu lado, você vai verificar aqui, os meses de agosto e de julho, as taxas estiveram na cor verde. Era um excelente momento para comprar esse título para quem tem visão de longo prazo. Eu digo sempre aqui no canal que toda vez que você for investir, olhe para o longo prazo. Se tiver oportunidade, ao longo dos anos, você vai fazer a marcação do mercado. Mas faça sempre olhando para o vencimento do título. Esse é um título aí para quem está olhando lá para a aposentadoria. Bem distante, então. Agora, se olharmos essa taxa desde 2020, nos últimos, então, dois anos aproximadamente, essa taxa está entre as 19% melhores taxas. Veja que estaria, então, no melhor quartil para você investir. Muito bem. Só que olhando para o preço, veja aí que no caso do preço, está no centro da sua tela. 4.168 foi o preço, então, da última sexta-feira. E nesse caso, eu diria para você que o preço está bem ruim. Está no pior quartil e você já verificou lá. E graficamente fica fácil de você visualizar. Olha no canto esquerdo, no canto direito aí do seu vídeo, que o preço está muito, muito distante desse retângulo verde, que é o melhor quartil. O limite do melhor quartil vai até 4.035 e o preço atual está em 4.168. Muito, muito distante desse melhor quartil. Em resumo aqui para você, se você quer comprar um título, mas olhando sempre para o longo prazo, em relação às taxas do 2032 e do 2040, elas estão ali próximas de mediana. Não está boa e nem está ruim a taxa. Em relação ao preço, o que nós estamos verificando aí é que os preços estão um pouco mais caros do que nós tínhamos na semana passada. E, em particular, o 2055 está muito caro. Está entre os 15% preços mais caros. Então, esse daí, para marcação ao mercado, está muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas você já sabe, o mercado vai se renovando e vai trazendo novas oportunidades. E, como a economia internacional não está muito boa, podemos ter novidades, oportunidades melhores de compra nas próximas semanas, talvez nos próximos meses. Tenha paciência e seja prudente com seus investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.